E eu sou DJ Russo, não dá Tambrei o joelho agradecendo pelos meus Por mais um dia e pela vida prosperar É, sei que é difícil, mas não foco, foco Deus No fim do turno sempre há luz pra brilhar Vejo maldade nesse mundo louco Vejo o filho bem longe da sua mãe A fome bate, eu grito até rouca Pra fim, melhora pro povo do manque Eu já enfrentei o pior, me vi no fim do poço Quantas vezes me senti só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver mais que se torna um amor Ver barraco se torna um avanção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que na guima rolou Sofrimento passou A noite chegou Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que na guima rolou Deus falou Pode acreditar meu filho É só questão de tempo O filho sofre merda Tu quase te julgou Vai ter que te exaltar No meio da turbulência Que eu me peguei chorando Será que a insistência faz eu chegar esse ano? Vou conversar com Deus Tentar entender os seus planos Mesmo que eu não entenda Eu sigo acreditando Eu tenho várias bocas pra calar Eu vou provar pra eles Que eu sou filho do dono O homem que me falou no altar Que os planos de Deus É bem maior do que eu tava imaginando Senhor Hoje bateu mó saudade aqui do ti Tá tudo mudado E ele não tá mais aqui Queria que fosse diferente pra lembrar que Eu já enfrentei o pior Me vim do fim do poço Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se torna um Ver barraco se torna uma Manção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Lápia faz e tô dando o melhor de mim Quero ver minha família feliz e contente Quero dar tudo que a gente não teve Só vai beber da minha água quem já passou sede Lembra daquele menor Hoje virou referência Fruto de um belo suor A nave máscara da gente No baquim Ele é quebrado e chuva Na mansão Hoje a piscina é funda Não caia na ilusão Droga te derruba Terrapa no chão Segue forte na luta Entreguei a minha vida Na mão de Deus E ele me abençoou É fato que não está mais chato Mas o que está bem Eu já enfrentei o pior Me vim do fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que às vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se torna um Ver barraco se torna uma Manção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Então vai Láguima corre na face De mais um sonhador Zero onze capital Das noite da noite Lugares cheios de ninguém Pessoas vazias Coloca o fone Vai que vai até chegar o dia No cemitério de sonho Eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos Peça trilha Eu não posso parar Vários progressos pra buscar Combinei com Deus Que for pra ser meu Que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira Quem diria eu de naveira Nos tempos de ladeira De lembrada até canseira Zero quarenta e quatro Cheio de disposição Pra quem entrar no final Fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí Mas tô sempre por aí Vivendo e cantando Alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no ponteiro Do relógio mais caro O mais barato, o mais caro Igual, então tá tudo legal Coloca o seu, vai pra luta Muito além dos stories Ainda fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da glória Só mais uma de lá Que não retrocedeu Não vivo pra agradar Eu já emprestei o pior Me vi do fim do poste Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que às vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um Ver barraco se tornar um Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje DJ Russo Não dá Gringupiaz 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 Obrigado.